Opa, fala galera, bem com vocês, estou aqui com mais um vídeo dessa vez, de Destiny novamente. Dessa vez, pra não trazer nenhuma gameplay, como vocês podem ter visto pelo título, eu estou fazendo uma montagem, certo? Você vai ver o último montagem de Destiny, não de Destiny em geral, ou seja, Destiny 1, certo? Então, só isso, só isso. Eu queria, a gente está fazendo essa montagem, o Destiny que está editando pra mim, a gente começou a fazer já, então eu não vou dar nenhuma data aqui, então, fiquem ligados aqui, porque daqui a algum tempo vai sair, certo? Não vou dar nenhuma data, não quero spoiler nada. Então, é só isso que eu queria falar, então fiquem ligados com o que pode vir no canal daqui a uns tempos, daqui a uns dias, certo? E é só isso mesmo, muito obrigado a todos, e foi. E aí, o meteoros é um boneco, segura a mão pra frente, né? Ele segura a arma a mão pra... Que isso? Eu morri com um tiro de espinho. Eu até morri o bosta. A granada não me deu dano na minha tela. Eu acho que deu.